Eu tenho uma amiga, gosta de banana E o nome dela é... o nome dela é Nana Ela vai com tudo, ela não se aguenta Ela fala, eu consigo, você tenta 60! 60! Ela é marota, ela tá toda faceira Isso, meus amigos, é porque ela tá solteira Ela joga bola, ela bate um bolão Vou mandar a real, meu coração é do Timão É do Timão! É do Timão! A Nana é uma dança, ela vive lá na pista Mas por causa da idade, ela já não tem uma bela vista Ela vai com tudo, criança da chupeta Na loja, ela entra e pede logo a camiseta A camiseta! A camiseta! Uma pessoa tão bonita, vive sempre tão florida É por isso que ela gosta tanto de flores, margarida Ela é solteira, porque marido é pentelho E o cadrão como é que tá? Tá sempre no vermelho É do vermelho Uh, uh, é do vermelho Uh, uh, é do vermelho Vermelho, vermelho, uh, uh, é do vermelho E aí E aí E aí E aí E aí